só sabe, boa sorte aí, faz show boa sorte o caralho mano, mata esse maluco porra, péssima sorte porra é você contra ele porra, tu quer caro coroa porra eu quero coroa de novo só gosta das velhinhas né deu coroa, puta mano, hoje o bagulho tá coroástico quem começa? eu começo eu que conversa, a família ele pediu pra começar o bagulho ai 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 puxa o grito aí cachorro, vai vou puxar, vou puxar, vou puxar vou puxar mata esse cara na leste mata esse cara na leste mata esse cara na leste de novo mata esse cara na leste ei, mata esse cara na leste ei, ei, ei satisfação WM Magneto perdeu para você e falou do banquinho e agora cê vai se fuder Pega seu banco, vai se fuder, seu banco é o Itaú, porque a derrota foi feita para você E não cê não vai personalizar com o personalite, mas calma que eu vou te matar Isso daqui é para você, até porque meu mano, cê vai para o nacional Sem picuinha cê vai para o nacional, mas com o nível que cê tá rimando não ganha nem dá jessiquinha Tá uma caramarada, vou rimando minha rima é avançada, pode deixar que o pê de quebrada Vai matando o WM na estrangalhada, mano, você tá ligado que agora mano, minha rima aqui é boa Tá ligado que o beat aqui não tá à toa Todas as vezes que nós batalhamos foi batalhas boas, só que hoje você perde, já começou pela coroa Ihhh, pesado, pesado E aí WM, vai perder a coroa meu parça? Tu tá multado, vem que vem, vem que vem É louco, perder a coroa? Vem, 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 vem Meu parceiro, cê sabe que você não vence pra mim, você é um encosto Tira a coroa, cê sabe que o marcado é pra morrer, assume o posto Tipo BK, olha meu arceiro que aqui cê faz papel de bobo Tipo BK, era pra apanhar uma vez, só que cê vai apanhar em dobro Cê falou sobre Itaú, olha parceiro, então cê acostuma Cê não quita todas as suas dívidas, enquanto o rima tem que quitar uma É, é tipo o metrô, cê não pega, por isso cê sai do trilho Cê pensa que é o pasão que cê manja do trocadilho Então anota a placa, que essa placa vai na sua poupança Seus trocadilhos fracos, pô, teu, cansa Então esquece essa cena aqui na moral Então não cita a Jessiquinha, que ela vai pro nacional Pesado tio, e aí, Piu? Caralho, viado, o bagulho faz foda, hein? Mas eu quero só saber Se vocês gostaram das cenas de WM ou de Piu Ruga É WM Piu levou o primeiro round, tio Piu, piu, piu Levou, quero só ver como é que vai ser esse segundo round aí E aí, DJ Ader, na moral É o Piu que vota, porque o Piu terminou, certo? O Piu ganhou Ou não? Eu terminei não, terminei não É o WM que terminou E o Piu ganhou num ataque Uou 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 Você tá mandando rima repetida Trocadilho pela milésima Mas você rápido que cê vai apanhar Eu pergunto se Jacob ou Jessica Ou Faça falar da Jessiquinha Quando cê não sabe sobre o texto da caminhada Mas eu não sou advogado de ninguém Então eu vou te responder com a minha improvisada É porque com rap eu tenho apreço Cê fica preso com um gesso Eu não tô no Bradesso Mas pra pancer underground o Brasil Eu desço até o décimo degrau abaixo das camadas E por isso mesmo que eu já chego aqui Desenvolvendo aquela rima improvisada E eu tô sem pressão Sob pressão Cê fica aqui Cê já ramela Então já fica sob pressão Que cê só me vence com sua panela Bato que faço Te batei aqui Por isso cê não vai desenvolver Na rua cê sabe que é 8500 Contra o famosinho da Twitch TV Uou E aí Piu Piu Vai deixar essa situação toda Ya 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 Você é louco que eu não deixava Ya 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 O marcado pra morrer assume o posto Só que rima que você não adianta Então pode deixar Que a minha rima que sempre é franca Então vou te bater Porque eu trouxe minha carta na manga O marcado pra morrer assume o posto E WM perdeu Pergunta no posto e piranga Tio Você tá ligado mano Que a rima up eu aqui dobra Marcado pra morrer no posto shelve Porque na batalha up eu te cobra Mano Você tá ligado camarada Que agora aqui você vai perder Que porra de panela ao caralho O famosinho aqui que tá pra ir pro nacional Que é você Então você tá perdendo Para o meu talento Para a minha cima E para os meus trocadilhos Porque você é um MC Que não é encontrado Nem no sucrilho Até porque você tá ligado Meu mano Que você vai perder para mim E eu já tô de pé Pé com a pé Você vai ter banco Só se o Santander Caralho Você já perdeu para mim Sai daqui WM Você tem que perder Você tá ligado Que ser MC fraco E vai dar bug até no meu PC Porque meu mano Você tá ligado Que agora O pé eu já arme E essa sua Que você tomou aqui Pro nacional Já amassei sua carne Eita porra A carne cuzão Amassei a carne Ae família Na moral Vota aí Consciência com sapiência Com uma lemolência Número 2 Quem gostou das rimas de Eu que terminou Número 1 Quem gostou das rimas de WM Que começou Vote justo Vote consciente Vote com a mão na cabeça Ou minuto de votação Até um pouco mais Votação encerrada Peu 2 a 0 É o grande campeão Da batalha da Let's Online Pupupu Garraio Parabéns Peu Moleque Você é louco Satisfação Eu estava com saudade de você rimando com nós Desse tireira Satisfação total aí mano Sem maldade cachorro WM também Muito obrigado Sempre tá aí com nós rimando na Let's Online É nóis família Tamo junto WM Satisfação cachorro É nóis totalmente Para nós puxar no freestyle aí Final certo Eu queria agradecer todo mundo Que ficou até o final Se você não seguiu nós Segue Antes de acabar Eu vou passar um edge Certo Se você puder ficar também para tancar Muito obrigado E aí família Não esquecem de voltar no WM lá para o bagulho do Nacional Certo mano O moleque já tá na correria aí mano Tipo eu rimo há uns 3 anos mano O WM já tá tipo o dobro de mim tá ligado mano Ele merece muito mano A gente sempre falou que ele tem capacidade para isso O moleque teve seus atos e baixos na vida aí Tá mano mas Mano votei nele lá tá ligado Ele é merecedor do bagulho E tipo mano Quando é para ser mano Tá sendo para ser Tá ligado O Apollo saiu Ele foi convidado Então mano Bota aí no bagulho lá mano É a Zona Leste É SP Tudo depende de nós Tá ligado É isso família Obrigado é o cachorro Valeu E aí Augusto Oliveira Passa a visão Não é você não É o DJ Adder Solta um beat aí para nós fazer o freestyle do campeão WM no Nacional Toma Pode puxa aí o freestyle aí pai Nossa eu tenho logo um som nesse beat hein Adder Vai lançar ou vai ficar me enrolando aí Eu tenho logo um som nesse beat aí velho Vai enrolar ou vai lançar Eu tenho som nesse beat também hein É olha o beat aí cara Puxa puxa olha o beat Puxa aí da Bram Manda a letra de vocês Puxa aí Yo É que eu tô bem Eu tô bem Melhor Tá ligado parceira aí Tranquilidade na cena Sem problema Aqui só para somar Até porque nós já nascemos campeões Não existe segundo lugar Porque a gente tá aqui presenciando Uma batalha que não vai parar Nem se a quarentena aumentar Nem se um do acabar Vai ficar eternamente Por isso mesmo que a gente sente Rima de sentimento representando a minha cidade Que atira a dente Eternamente na mente De quem escuta e quem se identifica Até porque tem vários mena Que perdeu a vida Parado na bica E sabe que o rap que salva O rap que faz com a alma Por isso que meu parceiro Eu não escuto vai Eu só escuto as palmas Eu tô do lado a lado De quem fecha aliado Um salve pro Andrade Um salve pro Piu E pro Wada que só tem beat colocado E é isso mesmo família Tô chapado, tô cansadão Hoje eu rimei no metrô Tô voltando a trampar E é isso Tranquilão Vai o próximo Satisfação meu parceiro Tamo junto de verdade É o freestyle verdadeiro Valeu geral e valeu pelo convite Mas pode deixar Eu lembrei que eu tenho verso aqui nesse beat Vou dar um salve pros parceiros Que pediu uma ocota Falou que quando eu voltar Tem que ser sem lorota Cê tá ligado Que aqui eu já me empolgo Um salve pros parceiros lá Discord do rodo Um salve feio Enzo Um salve pra geral E mano votem no WM pro nacional Aqui é o Piu Rupert Tá na voz sensacional E o progresso tá aí Tá aqui no canal Tem o canal da Letty Tem o canal do Piu também Só seguir like Eu andei lá em MC Amém E cê tá ligado Eu já tô somando Graças a Deus Com essa porra de batalha Aqui eu tô voltando Eu vou me esforçar Vou dar a minha vida Para eu rimar Talvez igual MC da Mandar os meus trocadilhos E fazer uns bagulho louco Mas tá suave Agora eu vou fumar o narga E acender meu carvão de coco Tamo junto Tamo junto família Tchau Tchau Tchau